Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien, e o vídeo de hoje é sobre o futebol brasileiro. Então, uruguaios comentam sobre o nível de competição dos clubes brasileiros. O vídeo de hoje é do canal Bolada na Cara, então deixe seu like lá e aqui, se inscreva nos canais porque isso ajuda muito. Então é isso e valeu! Eu sinceramente era das pessoas que diziam que tinha que ser campeão. E agora vejo com todo o panorama que temos aqui, já tiré a toalla. Mas, 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 algum não o fez? Mentre haja 8 equipos brasileiros, 7 equipos argentinos, é impossível, manda a la guita. E não estava lá antes dessa quantidade também de equipos. Sim, bom. Mas, Peñarol chegou à final e havia a mesma quantidade de equipos. E quem disse que não? É a mesma noite que eram eliminados 5 equipos brasileiros. Claro, quando Peñarol clasifica frente à Internacional de Porto Alegre, é a mesma noite. Claro. Bom, mas não é a excusa da quantidade de equipos que há. Porque antes estava a mesma quantidade de equipos brasileiros. Para tirar a toalha de querer ser campeão, qual é a probabilidade de que um equipe uruguelo saque campeão? Mas não é por a quantidade de equipos, porque se põe ao Flamengo solo do Brasil, contra o Flamengo, agora, Sindanú, em Plaza Colônia, vai ser campeão. Eu pergunto, espera, espera. Por que há tantos equipos brasileiros e tantos equipos brasileiros? Há uma realidade. Não seja malo. Se há, a ver, a maior quantidade de equipos de um país que já tem diferenças econômicas brutais de por si. Que pode repatriar a determinados jogadores que siguen tenendo vigencia no futebol europeu e que os trae. O sea, esse equipe, inevitabilmente, tem maiores possibilidades de ser campeão. Por a pena que tem e por a qualidade que tem. A gente nos permite. Se nos põe aos 16 equipos, não vamos fazer nada. Põe aos 16 de Uruguai. É a Copa Libertaria de América. A menos que se crucen entre eles para chegar até a final. O Uruguai participa com 16 equipos na Copa Libertaria de América. Aún assim, com os 16 equipos da primeira emissão, não chegamos aos semifinales da Copa Libertaria de América. Ah, aí não sei. Porque quando começas a cruzarte, não sei se não chegar. Eu prefiro uma coisa. É, então. Eu adoro esses vídeos assim, pô, da mídia sul-americana. É, graças a Deus, a Libertadores está começando a voltar. E com isso, esses tipos de vídeos vão voltar também. Porque, pô, eu sou de uma época que o Brasil tomava muita porrada, principalmente meu time, que era o Flamengo. Meu amigo, o Flamengo na Libertadores era uma desgraça. Era muito complicado. O Flamengo jogava e só se lascava. É, e hoje em dia não. Os caras falam do Flamengo como se o Flamengo fosse lá e já ganhasse a Libertadores de cara. Pô, eu, na minha opinião, isso é inacreditável. É, mas claro, eles têm razão. Os clubes brasileiros, hoje em dia, estão muito fortes. Principalmente a nível da América do Sul. Pô, não tem a mínima comparação. O Flamengo, o Palmeiras com os outros clubes. É meio que, choveu no molhado falar isso. É, mas o vídeo foi esse. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação. E valeu!